Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter aqui esse creme de ninho. Se você procura um recheio sofisticado, muito delicioso, cremoso e que não fica muito doce, esse aqui você vai amar, então não perca. Então, para fazer ele é muito fácil, vou colocar aqui em uma panela uma lata de leite condensado, lembrando que meu fogo está desligado, vou colocar aqui também 70 gramas de leite ninho ou leite em pó da sua preferência e também 400 gramas de creme de leite ou duas caixinhas. E é só levar esse recheio para o fogo médio e para o baixo, mexendo sempre para que ele dissolva completamente. Eu uso um fuê porque facilita muito a minha vida, ele fica muito mais lisinho o creme. Com certeza qualquer recheio vai ficar mais lisinho com o fuê do que com a espátula. E aí depois eu termino com a espátula porque ela mistura muito melhor também na panela. E olha só o ponto, ele não se une com o de baixo quando cai em cima do creme, já está pronto. Vai aí uns 9 minutos dependendo da potência do seu fogão. E agora coloco ele aqui em uma travessa. E vou deixar esfriar totalmente. Olha, ele rendeu 547 gramas de creme de ninho. Então ele facilmente decora aí vários tipos de bolo e sobremesas. Ou então, né, o que você preferir. E o mais legal é a textura dele, ó. Ele está em temperatura ambiente, ele é cremoso, ele fica brilhante. E também fica maravilhoso para ponto de bico e eu vou mostrar para vocês também. Esse aqui é o meu preferido, ele é muito saboroso. Então se você fizer certinho, não deixar pelotinhas, não deixar esse recheio queimar, ele vai ficar perfeito. E ele é muito neutro, você pode utilizar várias coisas aqui dentro como castanhas, geleia de morango, geleia de frutas vermelhas. Pode saborizar com pastas saborizantes também, pode acrescentar castanhas, nozes, qualquer coisa vai ficar muito boa aqui. Ou então você pode colocar chocolate ralado aqui também para virar quase um flocos. Nossa, fica muito bom. Vocês vão gostar muito. E olha só, em ponto de bico, ele fica super, super certinho. Não fica aquele recheio grudento, muito duro, também nem muito mole. Então ele também não escorre do bolo. Essa aqui é a textura ideal para você rechear um bolo ou então fazer decorações assim como eu estou mostrando para vocês. Então se você quer fazer além disso, sobrou um pouco desse recheio, você pode fazer milhares de coisas aí confeitando com ele. Que ele fica muito maravilhoso e com certeza ele também é muito saboroso. Então você pode até fazer aí uma cobertura de bolo e depois vir com a espátula. Aqui eu deixei com flash para vocês verem como ele é brilhante, como ele fica lisinho, maravilhoso. E esse recheio pode ser muito melhor ainda, então eu vou colocar aqui um pote de nata ou 300 gramas, bem gelada. E eu vou bater aí até ficar mais cremoso. Mas tem que ficar muito ligado nesse momento porque pode virar manteiga, é muito rápido para fazer isso. Então ficou assim, já bem consistente, já pode desligar a batedeira cerca de 2 minutos. E aí para deixar esse recheio ainda mais leve, eu vou colocar aqui toda essa nata dentro desse recheio e aí ele vai ficar muito melhor ainda. Porque a nata é super suave e também não pode colocar açúcar na nata, porque esse recheio já contém açúcar. Então por isso que ele fica mais suave ainda. E aqui chegamos no resultado final dele, nesse recheio cremoso, aerado. Só que ele não fica como uma mousse, ele fica bem diferente, bem cremoso. Então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E chegar a mais pessoas ainda que procuram um recheio como esse. Deus abençoe a todas e até a próxima! Deus abençoe a todos!